Boa tarde pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer aqui um vídeo que não é uma notícia muito boa, né? Porque vai falar de doença e até a morte. Então, essa fal aqui, gente, ela está acontecendo isso, ó. É a terceira fal com essa aqui, ó. Mas eu tô achando que é, acho que é o ácaro, ó. Ela fica com a folha toda molinha assim, ó, encolhida. E aí, tá com duas raizinhas ainda, ó. Mas de repente, ó, olha como é que ela fica. Ainda tá com essa raizinha aqui, mas tá bem feia, né? Eu acho que ela não vai ter resultado não, viu? É a terceira com essa aqui, ó a outra que foi que aconteceu. Tava assim, do mesmo jeito dessa. Eu tirei, marrei aqui, ó, botei o esfagno, botei até o famoso algodão que o povo pessoal disse que é muito bom, mas pra mim mesmo, não vi resultado não. Colocou inércio, não teve jeito, morreu. Botava o enraizador, molhava, não teve jeito. E essa daqui também, eu acho que vai ser o mesmo jeito. Não tô vendo o futuro nela, não. Mas eu tô achando que é o ácaro. Eu já coloquei o produto, só que tinha que dar o intervalo. E agora, hoje, vou fazer de novo pra colocar. E aí, pra encerrar isso aqui, eu vou mostrar... Essa daqui, ó, foi aquela orquídea que tava naquela madeirinha quadrada, aquela que eu botei esse pano por baixo. Então, eu vi que ela não tava querendo enraizar, mas o problema não tava na madeira, tava no pano que tava por baixo. Então, eu assistindo mais uns vídeos e fazendo uma pesquisa, disse que não é bom a gente botar nada por baixo, deixar só ela na madeira. Olha o resultado, ó. Não tem 15 dias que eu mudei. Deve ter uns 8 dias e pouco, ó. Saiu essa raiz. Essa outra já vai grudando aqui por debaixo, porque tá debaixo da linha, ó. Aí tá saindo dois... Dois brotinhos, ó. Dois brotinhos que tá saindo aí, ó. Então, essa daqui, eu já sei que ela vai dar certo. Aí eu botei só o paninho aqui, ó, de um lado e de outro, pra manter a umidade. E aqui eu coloquei a trouxinha aqui no meio, ó. Então, essa daqui, eu sei que vai dar certo agora. Agora eu tô botando certo. Então, tchau. E vai ter mais. Próximo. 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 Próximo.